Geroza demais Ai 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 Que boca gostosa Eu quero mais Ai 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 Morreu Morreu pro Cris Ah Hanibel O cara não vem sozinho Como é que eu vou matar dois Eu matei três Eu não to no code Rola um Extreme Condition Não é um Um fast range aqui não Que desgraça Nossa mas eu matei o cara ali por os pós Queria saber o que eu tava fazendo Morre irmão Morre irmão O cara não morre Vai roubar a kill dos outros Já roubei Olha o cara aqui Por que você não rouba a kill dele Por que você não rouba o meu pau Por que tão me matando pela direita Ó só o meu Cris me mata Ele tem firme no server O Cris matou quatro Eu morri três pra ele Vai se foder o Cris Agora matou cinco Porra Porra esse filho da puta Fica dando Olha como que chega nesse paranauê aqui ó Ó caralho Ó Ai se eu tivesse de Rickon aqui irmão Irmão você ia sofrer hein irmão De Rickão? Não tava de Rickão não Matei um irmão Vou matar outro irmão Mataram pra mim velho Quem foi? Eu devia ter ido no outro então né Mas ah se eu soubesse Você ia roubar meu kill Ah não sabia que você ia roubar meu Ó Ó o Versutinho Ele campeirando hein Ei Versut Tô te vendo hein irmão Não Mas eu tava perto de você Palmas pra Diebop Pra Diebop Palmas pra Diebop Palmas pra Diebop Bate 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 Foi o A não sei o que lá zombie Foi o meu Pinto Ah seu pinto te matando então beleza Tesão Matei Tesão Sai corno Ah aí cê não Ah O cara corre pra pegar na faca Mas não mata ele enquanto o cara tá matando Ah Legal você hein velho Pô Legal o espírito de equipe que cê tem hein velho Podia se pensar mais um pouco nas pessoas Veio de só pensar em você Verdade velho tem que dar kill assist mano Tem que ser filha da Não o cara pra pegar na faca Ele deixa os abiguinhos morrer velho I came in like the way Que mal Matei 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 Ó ó ó Vou jogar de doze agora nessa porra Nossa Nossa mano O cara deu uma rodada aqui Parecia uma puta Ué mano isso aí é configuração Todo jogo tem isso aí O que é que? O que é que? Olha eu passei pelo cara e o cara não me matou E também eu matei ele Parecia que nós era parceiro do E aí amigo tudo bem? Tudo bem amigo? Então demorou então eu vou embora Falou é nóis demorou mano A próxima guerra a gente se encontra Não velho Helena velho Helena Não cantera Helena Não faz isso Não faz isso Não faz isso Helena Você tá 5 barra 2 Eu tô 5 barra 3 Helena Porra Helena Porra Helena Não faz isso Não faz isso Nossa mas aí você se larga desse jeito que é difícil de jogar velho Mardinho do gargalo Alô Oi Elvis Aqui do lado aqui Olha tá vindo um cara aqui nas costas velho Mata ele aí que eu tô fugindo Ah meu peito É o cara aqui nas costas velho Lógico que tem Sempre tem Nas costas aí que tem Ui Suquinho de laranja Suco de denis Ah não morreu velho Não morreu Calma calma Vai 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 que eu vou te tacar o peru hein velho Vou começar Ah meu Deus Eu vi hein Eu vi hein Como é bom servir da louca Não Tá bebida pavadinha Mata elas devagar Opa Pera aí que meu olho tá coçando velho Valeu Matirit Tinha um cara embaixo velho Tinha Ai meu Deus Mata ele Mata ele Põe Helena vai tomar no seu rabo hein Helena Florentina 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 Filha da puta eu ia pegar na faca irmão Eu ia pegar na faca se não pegar Desmira viado Esmirilha Desmira Caramba velho eu tô muito hardcore velho Helena sua puta Piranha 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 Nossa começa Tô digitando no console É que não dava pra 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 Tem chá de comando de voz aqui Chá de voz aqui nessa porra não Tem E no squad tem Ah no squad Helena só sei lá e no squad Ah é meio difícil porque ela tá no time Escreve aí no chat Eu não sei não é T que escreve Aperta Aperta Não é J Vem pro squad Tamo matando Ô seu animal ela não é do Ela é do outro time porra Mas eu titei pra Al velho Então mas ela é do outro time não tem como ela vir pro nosso squad animal Foda-se Cê quer saber o que eu vou fazer Eu vou jogar de doze Põe esse ovo na minha cara agora jogando de doze Oi 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 amiguinho Ah velho eu não acertei um tiro velho Sabe quantos tiros saem da doze? Doze? Sai doze tiros e eu não acertei nenhum Sai doze tiros da doze Tem que matar esses malucos aí velho Tem que matar É pra isso que serve o TT Mate em dead Mate em dead Mate em sucesso velho Mate em sucesso Sai daqui irmão Não vou sair daqui Eu vou fazer você ir pra trás Eu não vou sair daqui irmão Não vou Vai pra trás Passa Olha lá morri Falei que eu não ia sair irmão Ele é desnecessário Falei pra você Ai ai ele me revive pra ficar me travando E eu que revive Ai E ficou me travando Mas fodei Matei Ixi Joe Deixa eu reviver o cara em paz velho É que eu te foto Caralho velho eu revivei a vida ali Eu acho que eu revivei o cara do outro time velho Ia ser da hora velho Reviver os cara do outro time pra pegar double kill né Ria pra caralho só não pra eles Vem cá cê morreu cusão Mas vai viver Ah vai E ai eu vou te matar tipo Morre mano orra Não morreu Orra Orra Morre mano orra Morre mano orra O velho sangue parece gelatina com a correa velho magnetic Vai morrer vai morrer vai morrer Um vai morrer eu vou seguir ele pra eu roubar mais que o dedo chupa grande vem monstro a tirei o pau no seu corpo eita porra mas explodiu meu desfribador na mão velho explotaram mano ali na minha frente ele vê quem explota um helicóptero a sua mãe que ela pôr pita porque ela é um irmão não vamos jogar logo o velho como é que eu fiquei 3 a 7 vamos jogar logo bora pro lol partiu ai vocês vão se bola eu fiquei todos vocês pai preto ficou lá em cima ué o manzato parou de jogar mesmo ah então vou sair vamos jogar logo vamos jogar logo